Aí, gente, eu vou já lavar essa louça aqui, né? E vamos ver aí como que vai ser o dia hoje, né? Gente, por favor, me mandem aí muitos comentários, né? Comente bastante se vocês estão gostando, tá, gente? Do vídeo de hoje. Tá sendo feito com muito amor e carinho pra vocês, pra vocês me conhecerem. Mais uma aqui, né? Na internet, mais uma aqui no YouTube, né? E é isso, gente. Vamos pra que interessa, né, gente? Eu espero que esse vídeo aqui, gente, que eu faço, que eu gravo pra vocês, que dê força, né? Pra algumas meninas aí, né, gente? Que... Pra algumas mulheres que não conseguem, né, gente? Lavar uma louça, não conseguem limpar uma casa, né? Que incentiva, né? Nós, mulheres, a conseguir. Então, gente, eu peço pela ajuda de vocês aqui no canal, pra que vocês compartilhem o meu conteúdo, pra que esse canal aqui possa crescer, esplandir. Já tô chegando ao dois mil... Pra quem tava com cem, gente? Pra quem? Gente, eu recebi, né? Vou vir conversar com vocês por aqui, porque lá meu marido tá dormindo, sabe, gente? Eu não gosto de atrapalhar ele. Mas, no comecinho do meu canal, gente, eu recebi palavras, assim... Que não é monetizadora, né? Como que fala? Que não é... Que não dá força pra gente. Eu recebi muitas palavras, assim, que eu não ia conseguir, porque o YouTube é difícil, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu recebi muitas palavras, assim, assim, de... Pra me abandonar, sabe, gente? Pra me abandonar tudo, gente. Eu comecei, gente, sabe com quanto? Com cinco inscritos. Era minha mãe, eu, meu marido, meu pai... É... Não entendi foi nada. Era eu, meu marido, minha mãe, meu pai e meu irmão, gente. E, gente, nós estamos em quase dois mil. Gente, que que é isso? Nós já tá quase chegando no dois mil, gente. Quem é novo aí, se inscreva aqui, gente. Se inscreva aqui no canal, aqui, gente. Pra conhecer meu canal, meu cantinho, a minha casa, meus filhos, minha família, gente. Então, eu tô muito feliz, né? Estou vindo gravar aqui, né, gente? Por vocês. Porque se fosse por mim, gente, eu não daria aqui não, hein? Então... E também porque eu preciso, né, gente? Vamos monetizar esse canal, gente. Vamos monetizar. Quem quer ser da família aqui, gente? Quem quer ser da família, entra aqui na família. Se inscreva aqui no canal, tá, gente? Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E, gente, já tamo chegando. Já tamo chegando aos dois mil. Que que é isso? Gente, eu tô muito feliz. Muito, muito, muito. Meu filho tá aqui pulando de alegria. Né, Wesley? É. Gente, ele tá pulando, gente. Sentou aqui. Ele tá muito feliz, gente. Ele tá muito feliz. Quando eu falei... Ele pegou e falou assim pra mim... Mãe, quantos inscritos você tem lá no canal? Ah, eu peguei e falei assim... Acho que é uns mil e quinhentos. Aí, quando eu entrei lá... Mil... Oitocentos... Oitenta... Não, mil oitocentos e quarenta e três. Alguma coisa assim. Que eu vi lá. Quarenta e três? Quarenta e três. Aí, gente, hoje eu ganhei mais três inscritos no canal, gente. Obrigada, 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 obrigada. Vocês que tão chegando aí. Gente, estou feliz. Vamos fazer sua família aqui crescer. Vamos crescer, vamos crescer. Vamos crescer mais. Então, vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo? Então, vamos, gente, para mais um vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 de casa né porque senão você já viu mas a Manoel é muito inteligente aí já tô quase terminando o almoço o almoço que já tá quase pronto a batata tá frutando deixa eu virar a câmera aqui para vocês a batata já tá quase pronta eu vou pegar a espumadeira e pegar aqui batata aí gente a batata já tá assim quase no ponto ó tá quase no ponto vou virar ela para que a de cima também frite dá uma mexidinha ó quase pronto as batatas o feijão vai ferver aí eu fui lá e o macarrão assim que tem que tem que treinar é toda hora a gente tem que treinar mesmo e treinar em casa na escola e treinar o cérebro e aí Mãe, e mãe, eu adenalho. Mãe, e mãe, eu adenalho. A gente tinha um salmão, né, que sobrou da Páscoa, aí, gente, eu peguei, peguei pra fazer, esse é o último, veio acho que 4, 5 pedaços de salmão, aí eu peguei pra fritar esses dias, esse daqui é o último pedaço, só eu que como, gente, peixe aqui em casa, assim, peixe assim, é mais eu, assim, que como, sabe? E agora eu vou tirar essa pele aqui, porque essa pele aqui sai, mas não tá querendo sair, essa pele aqui de salmão aqui, ó, ela sai. Eu vou ver se eu, eu vou ver se eu consigo tirar, mas primeiro eu vou jogar já o... Mãe, não dá pra fazer, mas é que eu vou ver se eu... Vou levar o arroz... Mãe... Aí, gente, vou tirar essa pelinha aqui, viu, só um monte, essa pele aqui, ela pode tirar, que não tem nenhum problema, né, ou se eu puder tirar. Ó, gente, ela sai, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ela sai e tem que tirar, aí ela fica assim, ó, aí eu vou dar uma fritadinha, que eu não gosto de comer cru, eu gosto de comer frita. E tô fazendo mais arroz, né, porque o meu marido é... vai comer. E aí 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 Gente, já fiz já meu pratinho, um peixinho, né? E o arroz, o feijão e o macarrãozinho. Eu fiz as crianças aqui, dos gêmeos. E só. Aí, gente, eu coloquei essa telinha aqui no portão, aqui, ó. Porque vinha sempre um cachorro aqui, sabe? E aí o cara que cuida dela, né, gente? Mandou a gente colocar uma telinha no portão. Por causa de cachorro pegar ela, sabe? Como que ela fica muito aqui no portão. Eu tenho medo de algum cachorro pegar ela, ela ficar grávida aí, né? Ter filhote aí. Porque cachorro pega também, viu, gente? Cachorro pega também o outro pelo portão aqui também. Aí eu coloquei essa telinha aqui, pra proteger ela. E ela fica ali, ó. Olhando pra rua. Cuidando da vida dos outros. Né, Zara? E esse daqui só na água de coco, né? É. Esse só na água de coco. Meu, esse. Me dá pra ver. Só na água de coco. A Zara fica atrás de mosquito. Fica atrás de mosquito. E aqui, gente, tá tão gostoso ficar aqui, sabe? Hoje. Tá um solzinho tão gostoso. Tá tão gostoso ficar aqui. Ah, não dá nem vontade de entrar. Né? Não é verdade? Tá gostoso, né? Ficar aqui fora, né? Tá. Então, vamos lá. Tá bom. Ficar aqui fora. Bora, pra casa Feliz eu? Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, né? Vindo fechar o vídeo com vocês Acabamos de acordar as crianças, tá tomando tudo café, né? Já é outro dia por aqui Não consegui finalizar, né? Ontem, não consegui fechar o vídeo com vocês ontem Esse vídeo, tá, gente, que eu fiz é vídeo de sábado Foi um vídeo tão rápido, gente, que você viu que até gravei de pé Era pra eu ter gravado deitado Mas, gente, eu não pensei em gravar Olha que eu fiquei assim, sabe, o dia inteiro gravando E não pensei em gravar, gente, não pensei em gravar vídeo Porque foi tão rápido Que a irmã da minha igreja pediu pras crianças, né? Pôs gêmeos e pôsia e cantar na igreja Porque ia ter festividade aqui perto Aqui perto não, é longe, tá, gente? É um pouquinho longe Aí, como que eu tava sozinha, né? O marido hoje não foi Marido ontem, né? Não foi porque ele tava trabalhando Aí foi só eu com as crianças, né? Então, gente, é aquela correria Quando eu saio com as crianças É muito corrido pra mim E não pensei, gente, em gravar Aí eu gravei esse pedacinho, gente Porque eu gravei esse vídeo pro meu marido Que a gente tava ali na igreja e tal Gravei um pouquinho pro meu marido E gravei um pouquinho pra minha mãe Que a gente tava ali na igreja E soltei aí no canal aí pra vocês, né? Pra mostrar que ontem eu saí, né? Com as crianças Que nós fizemos algumas coisas, né? Essa foi a novidade, gente Essa foi a... Não novidade, que isso também não é novidade, né? Mas esse foi o vídeo, gente Eu espero, né? Que vocês que tão chegando aí, né? Vocês que são novas, né? No canal aí Seja bem-vindos, né, gente? Tô muito feliz De tá aí quase chegando a dois mil, né? Quero chegar a dois mil Cinco mil Três mil Quatro mil E vai indo, gente Eu quero É... Chegar nessa meta, né? Em nome de Jesus Tudo vai dar certo Eu orei para os meus inscritos Ontem na igreja, no canal Que Deus abençoe Todos os inscritos Tá, gente? E é isso, gente É... Agradeço o carinho de todas Escreve aqui, gente No comentário, né? Se vocês querem que eu mande beijo Se vocês querem que eu... Fale o seu nome Seus nomes aí no canal, né? Eu falo Escreva no comentário Todos que chegam aí, né? Escreva que vocês tão chegando Que vocês... O que vocês querem também Aqui também no canal Tá, gente? Foi assim, gente O vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Fiquem com Deus E vamos para o próximo vídeo Tá, gente? Que tá por aí chegando, hein? Tchau 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 Tchau